Música Fala galera ao Viverde. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Verdão. Valeu estamos juntos com o maior campeão do Brasil. Merentiel projeta choque rei e cita retrospecto favorável ao Palmeiras em clássicos. O Palmeiras se reapresentou nesta quarta-feira após o empate contra o Atlético Gol por 1 a 1 na última segunda-feira. Após as atividades realizadas na Academia de Futebol, o atacante Miguel Merentiel falou sobre a importância da reta final de campeonato brasileiro, na qual o Verdão busca o título. No momento, o Palmeiras é líder da competição. Devido ao empate, no entanto, a distância caiu de 12 para 10 pontos em relação ao vice-líder, o Internacional. Foi um jogo difícil, num campo muito difícil. Eles entraram para somar pontos, nós fomos em busca da vitória. Trouxemos o empate, muito valioso em um campo difícil. Estamos trabalhando e melhorando nesse aspecto, analisou Merentiel sobre o jogo contra o Atlético Gol. Agora, o Alviverde tem pela frente um duelo decisivo. No próximo domingo, às 16h, de Brasília, a equipe recebe o rival São Paulo no Allianz Parque. Merentiel destacou o bom retrospecto em clássicos. Esperar a partida do fim de semana, que temos um clássico, uma final para nós. Temos sete jogos, temos que ganhar, seguir competindo como estamos fazendo tanto em casa quanto fora. Seguir competindo e trabalhar. A gente vem ganhando todos os clássicos. Temos que seguir igual, nessa linha, porque isso é bom para o clube e para nós também, para somar confiança, disse o atacante. Ganhando espaço reserva no Palmeiras, Merentiel aproveitou bem os minutos que recebeu. Contra o Bragantino, o atacante marcou o gol de empate após sair do banco. Já no clássico contra o Santos, voltou a ser decisivo após entrar em campo e anotar belo gol para garantir a vitória por 1 a 0. Contente de ir somando minutos, entrando pouco a pouco. Contente trabalhando e sigo melhorando, porque melhorando vão chegar mais oportunidades, comentou o jogador. Me sinto como se estivesse em casa, completou. O uruguaio citou, ainda, outro ponto importante de adaptação, a língua. Aprendendo muito português, já consigo entender tudo o que os companheiros me falam. Preciso, seguir melhorando nesse aspecto também, aprender português para entender cada vez melhor, comentou o Merentiel. Fala galera ao Viverde. Dá o gostei, se inscreve, comenta, ativa o sininho e compartilha para fortalecer o canal do Verdão. Valeu, estamos juntos com o maior campeão do Brasil.